Temos nova sinopse, novidades sobre a história e sobre os outros episódios E também tem um grande assunto que muita gente tá vindo me perguntar Que é sobre o cancelamento de The Walking Dead na TV no Brasil Vou explicar tudo aqui Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom Com você que tá assistindo, então eu tô muito bem Espero que você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações Sobre The Walking Dead, no caso aí a última temporada Pois é, tem esse grande assunto sobre esse possível cancelamento aí na TV Que eu preciso esclarecer coisa em detalhes Mas as sinopses novas que saíram indicam uma possível ida do Daryl pro grupo de inimigos Isso mesmo que você tá ouvindo Coloca aqui pra você entender tudo Clica muito nesse like aí, me ajuda muito na divulgação E se inscreve no canal, tamo chegando a 200 mil inscritos, vambora Pois é, eu quero abrir esse vídeo aqui atualizando sobre essa questão de onde vai passar The Walking Dead Eu falei disso há pouco tempo, sobre uma possibilidade E agora já tem muita gente confirmando que The Walking Dead não vai passar mais no Brasil na televisão No dia do lançamento lá no canal Star, que é a antiga Fox Isso aí tá sendo confirmado por várias páginas, vários sites Com base em uma única notícia que saiu Que foi justamente uma matéria em um outro site que fala de The Walking Dead aqui no Brasil Em que eles dizem ter falado com a assessoria de imprensa lá da Disney, Star lá E eles confirmaram pra eles Mas a questão é que a assessoria de imprensa não confirmou nada pro público O canal Star não confirmou nada ainda no momento que eu tô gravando esse vídeo Por isso a gente pode considerar que é 98, 99% de chance de não passar na televisão Assim, se você for olhar na maior parte da série que está acontecendo isso Na maior parte da série que tá fazendo sucesso hoje A galera tá assistindo muito mais por plataforma de streaming Netflix, Amazon Prime Então eles meio que querem seguir a linha e tipo não quer que os fãs reclamam Mas não, fãs tem direito de reclamar de ser a lenha nesse porro Eu ouvi falar que na programação dos canais Star realmente não tá constando The Walking Dead estreia no domingo dia 21 Então isso tá meio que se confirmando Vamos esperar, torcer pra que eles mudem de ideia se não agora mais pra frente Enfim, vamos sair desse assunto que é um pouco polêmico Vamos falar de coisa boa que de qualquer jeito a gente vai assistir de alguma forma Isso porque assim temos novas sinopses Novas do episódio 2 e do episódio 3 Desses aí já tinham saído, mas temos novos detalhes sobre eles Já tivemos sinopses até do 4, né? Mas agora saíram as novas, as primeiras sinopses dos episódios 5 e 6 Exatamente Mas vamos começar com a nova sinopse do episódio 2 Ela diz o seguinte A missão de Maggie leva a equipe através de um túnel de metrô Desafiada por caminhantes à espreita de um Negan inconveniente Com o grupo de Eugine, Yumiko busca respostas sobre seu irmão E exige processamento acelerado na comunidade Sim, meu querido, muita coisa que a gente já sabia Mas uns pontinhos extras ali Temos mais um foco na questão da Maggie ali do Negan inconveniente Cutucando, atrapalhando, né? A gente já tinha ouvido falar disso Mas o foco principal novo ali é na questão do Eugine, né? Pela primeira vez de uma sinopse A gente tem que aí o Miko realmente vai estar atrás do irmão dela Finalmente a gente tem uma confirmação do que a gente tinha visto em imagens Porque a gente só sabia que aí o Miko vai encontrar uma mensagem do irmão dela Por meio de uma imagem estática que saiu Agora a gente tem uma sinopse falando Que ela vai atrás do irmão dela E vai requisitar, tipo, tá escrito lá no negócio Se você conhece alguém que tá aqui Você vai ter um processamento mais rápido Você vai poder entrar mais rápido na comunidade Então provavelmente ela vai descobrir do irmão E vai falar, ó, quero entrar logo Porque eu quero saber do meu irmão Ele tá vivo É uma questão nova Esse ponto a gente não sabia Isso deve fazer E o Miko revoltar Sei lá o que ela vai fazer, né? E assim, saindo dessa sinopse desse episódio Vamos pra do 3, a nova que tem desse episódio Que conta um pouco mais dizendo sobre o grupo ser separado Por causa dos Reapers A sinopse diz o seguinte A equipe da missão de Maggie é separada e caçada pelos Reapers Carol, Rosita, Magna e Kelly tentam pegar cavalos para Alexandria Judith, RJ, Herschel e Grace lidam com a partida de seus pais Pois é, meu querido Estamos descobrindo nesse momento, então O que é que vai acontecer numa das primeiras tretas deles contra os Reapers É confirmado, então, que o grupo vai ser separado E eu creio que essas cenas dos Reapers atacando eles na mata Tem foice ali com sangue envolvida Devem ser desse momento da separação entre eles aí Pode ser que esse ataque dos Reapers no meio da floresta Na escuridão à noite Vai fazer com que cada um corra pra um lado E aí alguns vão ser capturados Exemplo, o Daryl A gente já tem uma confirmação por sinopse Justamente a sinopse do episódio 4, que eu já analisei Fala sobre isso, né, que o Daryl e o cachorro vão ser capturados Levados pro Meridian, que é a base dos Reapers E lá eles vão reencontrar com a pessoa Que é a Lia, né, no caso Como esse reencontro deve aparecer no episódio 4 Então no final do episódio 3 Deve ter essa captura pra explicar tudo no 4 E continuando, né, sobre essa sinopse aí do 3 Ele fala que o grupo de mulheres ali Vai tá atrás de cavalos pra Alexandria Que devem ser aquelas cenas que eu já expliquei Que a Carol e companhia vão encontrar os cavalos mortos Deve ser a estratégia dos Reapers Pra atrapalhar a locomoção deles E por fim, nessa sinopse, ressalta mais uma vez Judith e as outras crianças ali Se ajudando, né, com a questão da partida de seus pais Judith, a gente já sabe Rick indo Problema seu, se você acha que é o Shane A gente tá falando do Rick agora RJ é o Rick também Herschel Jr. é uma partida definitiva do Glenn, né Então nem tem como voltar, é triste Mas a Grace, mais uma vez Partida do Aaron, a gente não tava sabendo Será então que ele vai morrer mesmo? Na primeira batalha contra os Reapers Seria a primeira grande morte? Ou ele vai desaparecer? Ele vai sumir? Ninguém vai ver mais? Tem essa possibilidade também Esse negócio ainda continua no ar Coloca nos comentários o que você acha E agora sim Vamos partir pras novíssimas sinopses Dos episódios 5 e 6 Que a gente não sabia E se prepare, meu querido A sinopse do episódio 5 Chamado Out of the Ashes Significa fora das cinzas Diz o seguinte Os Alexandrinos encontram invasores em Hilltop O grupo de Eugine passa por uma orientação em Commonwealth Parece uma sinopse bem simples Mas finalmente somos levados àquela questão de Hilltop Que apareceu tanto no trailer Que a gente achou que era do primeiro episódio ali Ou o segundo Mas não É do episódio 5 Invasores em Hilltop Ou tipo O que restou de Hilltop Toda queimada Muito provavelmente então Temos pessoas que podem estar morando lá O trailer não revelou exatamente quem seria Mas revelou que eles vão estar no porão ali Conversando com as pessoas Revelou uma pessoa com o braço esticado Que a Carol vai estar meio que comandando a sessão Pra poder tirar a informação da pessoa E aí ficam as teorias Seriam o que restou dos sussurradores na época Depois ali do final da guerra Alguns voltaram pro que restou de Hilltop Pra tentar sobreviver lá Ou seriam novíssimos sobreviventes Até porque temos personagens confirmados pra série Que a gente ainda não sabe o que eles vão ser Outra coisa também Que aparece lá no trailer E parece ter acontecido em Hilltop É aquela famosa mordida Que todo mundo quer saber quem que é Não tá comprovado ainda quem que é Mas aí pode ter uma possibilidade de ser Já um desses novos invasores E no finalzinho ali da sinopse né Fala sobre o grupo do Eugene mais uma vez Falando que eles vão passar por uma orientação em Commonwealth Eu acho que nessa altura Já nesse episódio Eles já vão ter entrado E se a gente for comparar com os quadrinhos A orientação deles lá na comunidade É justamente quando eles chegam E conhecem a Pamela Milton Que ela apresenta tudo lá dentro A líder da comunidade Será então que é nesse episódio que ela aparece? Como eu já disse Eu não acho que vai ser até o 3 ali Nem nada não Vai ser um pouco depois Já tô arriscando agora Já tô vendo grandes probabilidades Pra esse episódio sim Coloca nos comentários O que que você acha sobre isso E assim Eu quero seguir pra sinopse do episódio 6 Que essa diz muito sobre aquela questão do Daryl que eu disse O nome dele é On The Inside Que em português seria Por Dentro E a sinopse diz o seguinte Connie e Virgil se escondem em uma casa Pope testa a lealdade do Daryl Kelly procura por Connie Sim Mais uma sinopse curtinha Mas que não é simples Entrega muita coisa Primeiro Connie e Virgil se escondendo em uma casa Muito provavelmente então Estamos descobrindo Qual vai ser o episódio Que vai mostrar sobre a Connie Qual deles né Pode ser que no episódio 5 Já comece um pouquinho E nesse já mostra Eles fugindo Talvez dos Reapers Igual a gente viu no trailer E aí eles escondendo a casa Seria esse ponto Mostra uns detalhes ali No finalzinho da sinopse Fala que a Kelly vai procurar pela Connie Então provavelmente pode ter um foco Numa jornada individual Dela sozinha Assim É bem ruim ela tá sozinha Porque ela tem problemas ali De audição E sim Desse ponto Vamos pro principal É falado ali Sobre o Pope O Papa Em português Sei lá E até então A gente tá considerando Ser o provável líder Desses Reapers Ali fala que ele vai testar A lealdade do Daryl E isso meio que indica Faz a gente entender Que o Daryl pode estar tentando Ingressar pros Reapers Porque se estamos falando De lealdade Não estamos falando De um prisioneiro né O Daryl tá tentando Conquistar o pessoal Pra confiarem nele Ele tá ao lado no grupo Ou seja Tem uma confirmação aí já De que o Daryl Desde ali do episódio 3 Muito provavelmente Vai tá no 4 No 5 E no 6 Junto com os Reapers Não vai reunir com o outro pessoal Então disso eu consigo imaginar Ele vai ser capturado Daí ele vai ficar triste Revoltado Vai pôr fogo lá Num lugar lá Vai bater de frente com eles Bem revoltado Naquelas cenas Tipo ele já vai ter descoberto Sobre a Leah Que a Leah tá do mal agora E aí depois Ele meio que vai Entrando do lado dela E aí ou por estratégia Dele mesmo Ou por ser convencido Ele vai acabar Tentando se juntar ao grupo E aí pode ser Que ele passe Por uma série de testes Ali pesados O Daryl pode ser Que sofra muito Eu tô gostando Desse ponto Até onde eu tô descobrindo Tô cada vez mais curioso Pra ver Coloca nos comentários O que você acha Sobre esse ponto do Daryl E assim Fica ligado Que eu sei que já tá saindo Pelo menos lá fora O MC Plus O primeiro episódio Então eu vou assistir Devo nessa semana Soltar uma análise Sem spoilers Pra na outra Soltar a análise Completíssima Que aí a maior parte Já vai ter assistido E é claro Clica muito nesse like aí Vai me ajudar demais Na divulgação E se inscreve no canal Compartilha com os amigos Que tem muito conteúdo chegando No mais então É isso aí Um abraço Fui!